Jornal da Manhã e Jornal da Manhã Estrada Francisco da Cruz Nunes 10.666 Itaipu Niterói 2020 Ano de Viver Coisas Maiores Rio Ambulâncias, uma excelente opção para transporte letivo de pacientes entre hospitais, residências clínicas e exames Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas Mais informações, 3620-3269 3620-3269 Rio Ambulâncias, patrocinador oficial do Gerando Vencedores Que a paz de Cristo invada o seu coração Nós estamos direto do Templo do Sei Itaipu em Niterói E manhã de avivamento É no Sei Itaipu Manhã de avivamento É no Sei Itaipu Vem pra cá você? Também Agora em dois horários 8 da manhã e 10 e 30 da manhã Aqui no Sei Itaipu Eu quero compartilhar com você Gratidão me faz viver Coisas maiores Abra comigo a sua Bíblia Evangelho de Jesus Cristo Que escreveu Lucas, capítulo 15 Apenas o verso 31 E ele lhe disse Filho, tu sempre estás comigo E todas as minhas coisas são tuas Uma história de um pai bondoso Que tinha dois filhos maus Quantos filhos? Dois filhos maus A história de um pai amoroso Carinhoso Doador Perdoador Misericordioso De um pai presente De um pai supridor Que tinha dois filhos maus O seu pai É um Deus de amor Sabe por que você está vestidinho Bonitinho Por causa do amor do teu pai Sabe por que você está respirando Esse fôlego de vida Esse oxigênio De graça Que ele te dá Por causa do amor do teu pai Por causa do amor do teu pai Sabe por que o teu nome está escrito Ainda por causa do amor do teu pai E quantas vezes a gente esquece De pelo menos dizer Deus muito obrigado A gente dorme A gente acorda A gente coloca a roupa A gente bebe o café A gente vai trabalhar A gente volta pra casa A gente janta A gente dorme A gente acorda A gente dorme A gente vai vivendo Deus vai abençoando A gente vai abençoando A gente não tem coragem De pelo menos dizer Deus muito obrigado Tudo que acontece na sua vida Porque você tem um pai bondoso Você tem um pai maravilhoso Que cuida de você E ainda que sejamos infiéis Todavia Ele permanece fiel Porque a natureza de um Deus Que não pode negar a si mesmo De um Deus que não volta atrás Com a sua natureza Deus é fiel Um pai maravilhoso Que mesmo sem merecer Ele nos amou primeiro Um pai tão lindo Tão bondoso Que cria situações favoráveis A nossa vida Só porque ele tem prazer De nos abençoar Um Deus lindo Que não nos deixa sozinho Que cria sombra E o Salmo 91 diz Que aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra Do Onipotente Descansará Um Deus tão maravilhoso Que cria situações Só pra nos abençoar Jesus conta a história De um pai bondoso A história de um pai Bondoso Que tinha dois filhos Que não possuíam O DNA desse pai Que não tinha o coração Desse pai Porque o coração desse pai Coração rasgado Aberto Amoroso Amoroso Bondoso Misericordioso Mas os filhos Maus O mais moço Queria antecipar O processo natural Das coisas O mais moço Ansioso Queria inverter As ordens Das coisas normais E o mais velho Apesar de filho Vivia como escravo Morava na casa Do pai Mas a casa Não era a casa Do pai Parecia mais uma Senzala Porque ele não Entendia A filiação De um pai Tão bondoso Que ele tinha O segundo filho Não se alegrava Com a alegria Do irmão Sabia que tem irmãos Que não se alegram Com a alegria Do outro irmão Sabia que existem Irmãos Entre aspas Que choram Quando irmãos sorri E sorrim Quando irmãos choram Que tem prazer De dizer Viu Eu sabia Ha ha E até costumam dizer Foi a mão de Deus A mão de Deus É pra te abençoar A mão de Deus É pra te amparar A mão de Deus É pra cuidar de você A mão de Deus É pra afastar Os teus inimigos A mão de Deus É pra criar sombra Sobre a tua vida Para que o sol Escaldante Não esmoreça você A mão de Deus É pra te proteger E alguns não entendem isso E até falam Viu Bem feito Eu sabia Que isso acontecia Ah porque não conhece O Pai Bondoso e amoroso Que mesmo sem merecer Nos ama de verdade E tem prazer De nos fazer feliz Jesus conta essa história Se a sua Bíblia está aberta ainda No evangelho que escreveu Lucas Capítulo 15 Eu gostaria até que você Permanecesse com a Bíblia aberta Porque nós vamos ler Até o último versículo Desse capítulo 15 Verso 11 e 12 Está escrito E disse Quem disse Jesus Olha o que Jesus diz Um certo homem Tinha dois filhos Quantos filhos? Quantos filhos? Um certo homem Tinha dois filhos E o mais moço E o mais moço deles Disse ao pai Pai Dá-me a parte Dos bens Que me pertence E ele repartiu Por eles A fazenda Qual o pai Faz isso? O filho Mais moço Disse Eu quero a minha herança Eu quero a parte Que me cabe E esse pai Jesus disse Que ele repartiu Por eles Não deu só Do filho mais novo Mas deu também Do mais velho E segundo a lei O mais velho Tem direito ao dobro De herança Sobre seus irmãos Então se eram Dois filhos A herança Foi repartida Por três O mais velho Levou dois terços E o mais novo Ficou com um terço Agora o pai Estava vivo Se ele estava vivo Não era a hora De repartir herança Porque eu fui Para o doutor Gugo Eu fui lá perguntar Para esse senhor Doutor Gugo O que que quer dizer Herança E eu li Ele me ensinou Eu anotei Para não esquecer Herança Valdir Brasil Quer dizer O patrimônio Incluindo bens Direitos E dívidas Deixado por alguém Em razão Do seu falecimento Ou seja Herança Só tem validade Depois que morre Mas o filho mais novo Embora o pai Estivesse vivo Ele já via Seu pai morto Você sabia Que tem filhos Assim Que os pais Estão vivos Mas ele já via O pai morto Ele falou O pai vai morrer Eu vou ficar Com esse apartamento Esse carro dele Eu vou torrar Aquele dinheiro Da poupança dele Que está a vida toda Juntando Eu vou acabar Da noite para o dia O pai está vivo Mas ele já está vendo O pai morto Ele tem até pesadelos Eu ia falar sonhos Isso não é sonho Isso é pesadelo E ele vê assim Saindo aquele félito Aquele caixão Aquele monte de coroa E o olhinho dele Vendo um monte de cifrão Falou Se eu vou gastar tudo Que o velho deixou O pai está vivo Filhos Que já mataram O pai Agora você sabia Que existem pais também Meus filhos Estão vivos Mas eles já viam Os pais mortos Né Esqueceram Ah fulano Morreu para mim Esse pai Embora vivo Sabendo que não era A hora De repartir a fazenda Mas ele era Tão bondoso Ele era um pai Tão amoroso Que Jesus disse Que ele repartiu Por eles A fazenda Esse filho novo Mais novo Tinha direito A herança Sim ou não? Sim Ele tinha direito A herança Mas ainda não era A hora de ele Tomar posse Da herança Esse pai disse Sim para esse filho Ele tinha direito A herança Mas não estava Na hora Da herança Jesus continua Contando a história Versos 13 e 14 De Lucas capítulo 15 E poucos dias depois O filho mais novo Ajuntando tudo Partiu para uma terra Longíqua E ali desperdiçou Seus bens Vivendo dissolutamente E havendo ele Gastado tudo Houve naquela terra Uma grande fome E começou a padecer Necessidade Saiu da casa do pai E quem sai da casa do pai Perde a provisão Quem sai da casa do pai Perde a unção Perde a proteção Perde a comunhão Talvez esse menino Motivado pela meninice Motivado pelos seus sentimentos próprios Querendo viver a própria vida Pega aquele bolo de dinheiro e vai E Jesus disse que ele Gasta tudo E começa a padecer necessidade Talvez ele quisesse a liberdade Para viver a vida que ele queria Longe do pai E todas as vezes que alguém Quer viver a própria vida E esquece que a bondade A misericórdia do senhor Nos seguem a cada dia Mas o dia que eu abandonar A casa do meu pai Eu neutralizo a minha vida A benção de Deus sobre a minha vida E não se esqueça Guarda isso no seu coração Tem um Que quer roubar você da presença do seu pai Tem um que não gosta de você Que não dorme Trabalha dia e noite Para roubar a alegria do seu coração O apóstolo disse Que ele vive ao derredor Procurando a quem possa tragar Porque ele é mau Ele é perverso Ele não é feliz Porque você é feliz Ele não tem alegria Porque você vive alegria Ele vive exatamente Torcendo o contrário Para tirar a proteção da sua vida Porque enquanto você está protegido Ele não pode tocar em você É como a história daquele pintinho Que resolveu viver liberdade Quis sair debaixo das asas Da mamãe galinha E o gavião rondando por cima Calculou e disse Se ele se afasta mais um pouquinho Com o meu voo rasante Eu vou pegá-lo Antes que ele corra Para debaixo das asas da mãe E o pintinho inocentemente Sai de perto da mãe O gavião perverso Com um voo já estratégico Vem e pega o pintinho E ele não tem tempo de escapar Mas eu vim aqui profetizar Mas eu vim aqui profetizar nesta hora Que você vai continuar escondido Debaixo das asas Do Todo Poderoso Que mal nenhum vai chegar na sua casa Porque o Senhor já deu ordem a anjos A teu respeito Para te guardar Em todos os teus caminhos Uma história verídica Um fato real Uma obreira da casa do Senhor Servia ao Senhor com alegria Tinha prazer De trabalhar na obra de Deus Frequente, assídua Adorava o Senhor em todo o tempo E um dia Um Obreiro Entre aspas Oferece pra ela uma carona Dizendo Irmã Eu moro próximo a sua casa Eu posso te dar uma carona Eu posso te abençoar Você não precisa pegar esse ônibus lotado Cheio de gente Eu te deixo em casa E ela aceitou A carona daquele obreiro Afinal de contas Era um obreiro E as viagens foram acontecendo Até que um dia Ele coloca o braço Sobre os ombros dela Ela quando viu Estava sendo abraçada Pelo obreiro Ela olhou Sorriu pra ele E a vida continuou Um belo dia Ele Já não satisfeito Por abraçá-la Deu um beijo nela Ela ficou meio espantada Sorriu Mas concordou Os dias foram passando E numa dessas Voltas pra casa Ele não levou Essa irmã pra casa Ele entrou num motel E ela ficou espantada Assustada Afinal de contas Ela é uma obreira Na casa do Senhor Ela era uma mulher Que servia a Deus E aí aconteceu O que vocês já imaginam Eles pecaram Isso foi uma noite De sexta-feira E na noite de sábado Eles voltaram Pro motel Só que no domingo Ela acordou Com um vazio No coração Uma dor Na alma Em vez de voltar Pra casa do pai Ela vem na casa do pai E entrega A sua posição De obreira E diz A partir de hoje Eu não sou mais Obreira Nessa casa E ela se afastou E ela começou A se corromper Começou a se corromper Começou a beber Começou a viver Uma vida de prostituição Começou a ter sexo Com mulheres Entrou numa vida De derrota E a vida Foi acabando Começou a viver Profunda Necessidade E a única Razão Pra ela agora Era morrer Tirar a própria vida E foi isso Que ela tentou fazer Foi tirar a própria vida E não conseguiu Deus deu um escape Pra ela E ela saiu decidida Hoje Eu acabo Com a minha vida E quando ela saiu Naquela Vontade Naquela certeza Que ia se suicidar Uma voz meiga Mansa Doce Suave Amorosa Macia Falou no coração No coração dela Lembra Quando você estava Na casa do pai Não faltava nada Pra você A sua casa Embora humilde Mas você tinha Uma vida De princesa As lutas Mas você nunca Se entregou As lutas Você sempre Superou As lutas Nunca Voltou paz Pra você Lembra Na casa do pai Que você Orava em línguas Lembra Na casa do pai Que você Abraçava pessoas Que você Amava pessoas Lembra Na casa do pai Como era diferente Volta Pra casa do pai E por um momento Ela para E aquela voz Fala com tanta Doçura Que ela interrompe O projeto Do suicídio E entra Na casa do pai Na hora do apelo Ela volta Pro pai Dizendo Eu quero voltar Pro meu pai E quando Foram orar Por aquela mulher O demônio Se manifestou No corpo dela Dizendo Com gargalha Dizendo Hoje eu vim Pra matá-la Hoje eu vou Acabar com ela E o pastor Disse O sangue Jesus te repreenda Quem é você? E o demônio Se identificou Dizendo Eu sou Pombagira A mãe rainha Que entrei Na vida dela Pra destruir Todas as áreas Da vida dela Eu destruí A vida financeira Dela Eu destruí A vida amorosa Dela E aquele demônio Começou a declarar O que fez Na vida daquela mulher Ah Aquele obreiro Aquele Nunca teve Deus No coração Ela queria vencer Mas é que ele foi pra lá Pra derrubá-la Ela abortou um filho E começou a acusar Aquela mulher Ela abortou um filho Ela teve relações Com outras mulheres Ela se embriagou Ela desceu Na profunda Depressão Ela sente dores No corpo todo Porque eu trouxe Outros comigo Para destruir A vida dela E começou a dizer O nome dos outros Demônios Que entraram Na vida daquela mulher Mas o pastor Disse A partir de agora Eu te repreendo Pega tudo Que é teu Junta a tua turma Aí E vai embora Agora Porque o templo Do Espírito Santo É o corpo Dessa mulher E a Bíblia diz Se você conhecer Jesus Como a verdade A verdade Te liberta E aqueles demônios Foram embora Quem sai da casa Do pai Abre legalidade E ele vem Como dizia Minha mãezinha De sapatinho De algodão Só precisa De uma brecha E destrói Todas as reis Era isso Que estava acontecendo Na vida Desse menino Jesus disse Que ela estava Vivendo Profunda Miséria Pegou o dinheiro Da casa do pai Que era um dinheiro Sagrado E gastou Com orgia Com prostituição Com laicívia Com coisas Que trouxeram Para a vida Desse moço Derrota E ele foi Ao fundo do poço Jesus continua A história Desse menino No verso 16 Dizendo E desejava Encher o seu estômago Com as bolotas Que os porcos comiam E ninguém lhe dava nada Ele tinha vontade De comer O que o porco comia Mas não tinha autorização Imagina O estado miserável De um menino Que tinha fartura Que tinha roupa lavada Que tinha o carinho do pai Que tinha a proteção do pai Que não faltava nada Mas enganado Pela mente Porque O ladrão Que veio para roubar E roubou O intelecto dele E fez aquele menino Mergulhar Em um poço Sem volta Em um poço Profundo do abismo E ele não tinha Nem o que comer Gastou de forma errada O dinheiro Que era do pai Jogou fora Porque era a bênção de Deus Sabia que existem pessoas Que pegam o dinheiro Que Deus deu E jogam fora Porque tudo que você tem Não digas que foi a força do teu braço Que te adquiriu riqueza Antes lembra-te do Senhor Que é Ele que te dá poder Para adquirir riquezas Antes lembra-te do Senhor Que é Ele que te dá saúde Que é Ele que abre portas Que é Ele que cria situações Na sua vida Que é Ele que faz da noite para o dia O milagre acontecer O milagre acontecer Quantas pessoas dormem Em dificuldade E acordam vivendo o milagre Porque Deus É provedor Deus é supridor Deus é abençoador Deus é galardoador Deus é fiel Aleluia Aleluia Sabia que um dia Os filhos de Israel Pegaram o ouro Que era o ouro Que Deus tinha um propósito Que era o ouro Para edificação do templo Do tabernáculo do Senhor E usaram o ouro de Deus Para coisas erradas Como esse menino Que pega o dinheiro do pai Do suor Do sacrifício Dinheiro bom Para investir em coisas ruins Um dia Deus faz uma promessa Para Abraão E Deus diz Abraão A tua descendência Um dia Vai se tornar Escrava Mas lembra-se Abraão A aliança Que eu faço com você É que um dia Eu arrancarei Os filhos de Israel Da terra da servidão E quando eles saírem de lá Eles sairão Saudáveis Eles sairão Ricos E eles sairão Fortes E um dia Deus chama Moisés E fala Moisés Eu ouvi O clamor Do meu povo Eu vi O sofrimento Do meu povo E eu desci Para libertar O meu povo Das garras de Faraó E a Bíblia diz Deus faz isso Eu quero profetizar Que Deus vai fazer Uma transferência De riqueza Para você Deus vai tirar Do ímpio Para te abençoar E alguém pode até dizer Mas Deus vai tirar Do ímpio Quando Deus quer fazer Deus faz Da forma Que Ele deseja Fazer E para te abençoar Se for preciso Ele para o sol Se for preciso Ele para a lua Se for preciso Ele abre o mar Mas o que Ele tem Para você É algo tremendo É algo poderoso E vai acontecer Porque Deus Não é homem Para mentir Nem filho do homem Para se arrepender Deus é Fiel O Salmo 105 O verso 37 Diz E tirou-os para fora Com prata e ouro E entre as suas tribos Não houve um só Fraco O que que o salmista Está dizendo O povo de Deus Quando saiu Da terra Da escravidão Eles saíram Ricos Levaram todo o ouro Levaram toda a prata E não havia Um sequer fraco Porque o que Deus Falou com Abraão Deus cumpriu Naquele dia Eles saíram Levando a riqueza Do Egito Só que Deus Tinha um propósito Com aquele ouro E um dia Mas a exerce Estava na presença Do Senhor no monte E eles Imaginando Pela mente Humana Falaram com Arão Arão Esse tal Moisés Que nos tirou Do Egito Há muito tempo Que ele não aparece Aqui Com certeza Ele já morreu Vamos criar um Deus Que seja O nosso Deus Que esteja Na nossa frente Êxodo 32 Versos 2 Até o 4 Está escrito E Arão E Arão lhes disse Arrancai os pendentes De ouro Que estão nas orelhas De vossas mulheres De vossos filhos E de vossas filhas E trazei-nos Então todo o povo Todo o povo Arrancou os pendentes De ouro Que estava Nas suas orelhas Estrouceram Arão E ele Os tomou Das suas mãos E trabalhando Ouro Com o buril E fez dele Um bezerro De fundição Então disseram Este é o teu Deus Ó Israel Que te tirou Da terra Do Egito Agora imagina Que povo Ignorante Que pega A bênção Do Senhor Para criar Maldição Irmãos Todas as vezes Que alguém Usa O que é sagrado Para propósitos Errados Ir ao coração De Deus Provoca a ira No coração De Deus E Deus Ficou indignado Deus ficou irado Por causa Dessas coisas A ira De Deus Se volta Contra homens Por causa Dessas coisas Deus fica irritado Eles pegaram O que era Do templo O que era Do tabernáculo O que Deus Confiou Na mão deles Com um propósito E eles Se corromperam Dizendo Agora Para o nosso Deus Será esse Bezerro De ouro Deus Tirou A continuação Do capítulo 32 de Êxodo Agora A partir do Verso 7 Então Disse o Senhor A Moisés Vai Desce Porque Porque o teu Povo Que fizeste Subir Do Egito Se tem Corrompido E depressa Se tem Desviado Do caminho Que eu Lhes tinha Ordenado Ou seja Deus tinha Criado Um caminho E eles Se desviar Do caminho Do Senhor Eles fizeram Para si Um bezerro De fundição E perante Ele Se inclinaram E ofereceram Lhe sacrifício E te disseram Este é o teu Deus Só Israel Que te tirou Da terra Do Egito Disse mais O Senhor A Moisés Tenho visto Este povo E este Que é povo De dura Serviz Agora Pois Deixa-me Para que o meu Furor se acenda Contra ele E os consuma E eu farei De ti Uma grande Nação Filhos Desviados Do caminho Do pai Arrumam Maldição Para sua Própria Vida Deus disse Até quando Este povo Este povo De dura Serviz Que pega O que É um propósito Do meu coração Para fazer Coisas erradas Assim Era a vida Desse menino Que pega O dinheiro Do pai Que era um dinheiro Santo Que era um dinheiro Abençoado Para criar Um caminho De morte Para a própria Vida Assim como Essa obreira Que eu falei Que um dia Quando a morte Estava chegando A mente volta A funcionar E caindo em si E voltando O intelecto Ela reconhece Eu preciso Voltar Para a casa Do pai E quando Ela volta Para a casa Do pai Tudo muda A benção Volta A alegria Do Espírito Santo Invade Outra vez Porque quando Alguém volta Para a casa Do pai O pai Tem prazer De devolver Uma proporção Maior Porque o pai Tem alegria De abençoar Mesmo o filho Que joga Tudo fora Porque ele é um pai Bondoso Ele é um pai Amoroso E foi isso Que aconteceu Com esse menino A partir Do verso 17 Jesus diz E tornando em si E voltando A sua memória Diz Quantos jornaleiros De meu pai Tem abundância De pão E eu aqui Pereço de fome Levantar-me Ei Irei ter com meu pai E dir-lhe ei Pai Pequei contra o céu E perante ti Já não sou digno De ser chamado Teu filho Faz-me como um Dos teus jornaleiros Jornaleiro Naquela ocasião Seria Freelance E ele disse Eu não preciso Ser teu empregado Você não precisa Assinar minha carteira Você não precisa Depositar O FGTS Você não precisa Pagar o INSS Você não precisa Me dar décimo terceiro Nem férias Você pode me tratar Como um freelance Nessa casa Caindo em si Ele reconhece Ele reconhece Que na casa do pai Um pai bondoso Onde o menor funcionário Tinha abundância E ele tinha jogado Tudo fora Estava vivendo Profunda miséria E derrota Derrotado em todas As áreas da sua vida Um pai bondoso Que dá tudo de novo E se alegra Quando um filho volta Mesmo que ele tenha Jogado tudo fora Olha que pai bondoso Você tem Olha que pai amoroso Você tem Quando o filho Mesmo jogando Tudo fora Ele tomou A decisão De voltar E Jesus declara Sobre isso A partir do verso 21 E o filho Ele disse Pai Pequei contra o céu E perante ti E já não sou digno De ser chamado Teu filho Mas o pai Disse aos seus servos O garoto Vem com o discurso Preparado Com a retórica Perfeita Eu vou falar Com meu pai Assim e assim Ele começa dizendo Pai Eu pequei contra o céu Perante ti Já não sou digno Ser chamado Teu filho Pai Interrompe E diz aos servos Não diz ao filho Porque quem sabe Alguns pais diriam Seu safado Sem vergonha Agora que não tem mais jeito Você voltou Né Agora A porta da rua É a servidão Fora daqui Mas esse pai Interrompe A desculpas do filho E diz aos servos Trazei A melhor roupa E vestio E pondo o anel Na mão E alparca Nos pés E trazei O bezerro Servado E matai-o E comamos E alegremos-nos Porque esse meu filho Estava morto E reviveu Tinha-se perdido E foi achado E começaram A alegrar-se Que pai é esse? Que pai é esse? Que o filho Joga tudo fora Faz tudo ao avesso Faz tudo da forma errada E ele ainda se regozija Com a volta desse filho E devolve tudo pra ele Um pai bondoso Mas que tinha dois filhos maus O primeiro O mais novo Jogou tudo fora Acabou com tudo E quando volta pra casa do pai O pai não aponta o dedo Pra questionar O pai estica a mão Pra abençoar Agora o mais velho E o que estava dentro de casa? E o que estava no campo? E o que estava servindo? Versos 25 até o 28 E o seu filho mais velho Estava no campo E quando veio Chegou perto de casa Ouviu a música E as danças E chamando-lhe Seus servos Perguntou-lhe Que era aquilo? E ele lhe disse Veio teu irmão O teu pai matou O bezerro servado Porque o recebeu O são e salvo Mas ele se indignou E não queria entrar Estava dentro de casa Mas não tinha o coração do pai Estava dentro de casa Mas não tinha o DNA do pai Estava dentro de casa Mas pensava errado do pai Aliás A casa pra ele não era a casa Parecia uma senzala Parecia um lugar de servidão E escravidão Que não se alegrava Porque o irmão tinha voltado Filhos que não tem o DNA do pai Filhos que não tem A natureza do pai Filhos que não vivem O que o pai vive Versos 29 e 30 E sendo o pai Estava com ele Mas respondendo Ele disse ao pai Eis que te sirvo há tantos anos Sem nunca transgredir O teu mandamento Ou seja Tudo que você me manda Eu faço Eu sou um escravo fiel Tudo que você manda Eu cumpro Nunca transgredi O teu mandamento E nunca me deste Um cabrito Para alegrar-me Com os meus amigos Vindo porém este teu filho Nem fala o meu irmão Ele fala Vindo porém este teu filho Que desperdiçou os teus bens Com as meretrizes Mataste-lhe o bezerro cevado São filhos Que são livres Mas tem mente de escravos São filhos que precisam Sair da senzala São filhos que precisam Conviver com o pai E viver na casa do pai Porque embora dentro Da casa do pai A casa do pai Parece mais uma senzala De escravos Eu ando na tua presença Eu faço tudo Que você me manda E você nunca me deu Sequer um cabrito Não tem identidade De filho Não reconhece Que é um pai Porque esse pai Era um pai doador De tudo Verso 31 Ele lhe disse Filho Tu sempre estás comigo E todas as minhas Coisas são tuas Mas era justo Alegrar-me-nos E folgar-nos Porque este teu irmão Estava morto E reviveu E tinha se perdido E achou-se O que que o pai está dizendo Meu filho Se alegra conosco A alegria voltou Para essa casa Mas esse filho Mais velho também Era um filho O mal A palavra do Senhor Ele traz a palavra Ele traz a palavra Rema Para você Jesus entendendo Sobre quem é o pai E entendendo Quem somos Jesus faz uma pergunta Mateus Capítulo 7 Verso 9 E qual de entre vós É o homem Que pedindo-lhe pão Que pedindo-lhe pão O seu filho Me dará uma pedra Ele está dizendo Quem Dentre vocês Que são maus Que são perversos Que não tem o coração Do pai Quando o filho Pede um pão Vai dar uma pedra E pedindo-lhe peixe Me dará uma serpente Se vós, pois Sendo maus Sabeis dar boas coisas Aos vossos filhos Quanto mais Vosso pai Que está nos céus Dará bens Aos que lhe pedirem Sabe o que Jesus Está dizendo O vosso pai Ele é surpreendente Vocês são maus E sabem dar coisas boas Imagina o vosso pai O que você está precisando Você entrou aqui Com qual necessidade O que você está buscando Jesus está dizendo Vocês que são maus Sabem dar coisas boas Para os nossos filhos Quanto mais o vosso pai O que você precisa O pai disse Meu filho Tudo é meu E tudo que é meu É seu Você é herdeiro O seu pai É dono de tudo E você tem direito A tudo Porque o seu pai É um pai Abençoador Que tem prazer De te ver sorrindo De te ver feliz Rio Ambulâncias Uma excelente opção Para transporte letivo De pacientes Entre hospitais Residências clínicas E exames Veículos novos Com equipamentos Completos Para remoções complexas Mais informações 3620-3269 3620-3269 3620-3269 Rio Ambulâncias Patrocinador oficial Do Gerando Vencedores Do Gerando Vencedores 2720-3269 Do Gerando Vencedores De pedagogia Obrigado.